Música Proteja os olhos Não calhe a boca Veste as portas Abre as janelas Abre as janelas Mate a sede Caia na rede Limpia o quarto Chore no bicho Chore no bicho Chore no bicho Bote no prato Sinta a saliva Respire fundo Entre na luz Entre na luz Entre na luz Proteja os olhos Não calhe a boca Veste as portas Abre as janelas Abre as janelas Bate a sede Caia na rede Limpe o quarto Jogue o bicho Jogue no lixo Bote no prato Sinta saliva Respire fundo Entre na luz Entre na luz Abre as janelas Abre as janelas Abre as janelas Legenda Adriana Zanotto Contra-l Afro Legenda por Sônia Ruberti